E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Estamos, meus amigos, naquela conversa, aquela conversa muito boa, no capítulo 8, que é o Encontro de Cultura. E o que é essa cultura? É realmente aquelas oportunidades que nós aproveitamos para dar a nossa contribuição em termos de vivência, conhecimentos e receber do outro também. E fazemos um processo de checagem, de avaliação. Então, nós gostaríamos de avisar os amigos que nós teremos, assim, dez programas sem a Berenice. A Berenice viajou, precisou fazer uma viagem e nós estamos, assim, gravando sozinhos. Mas com o Berenice no coração, é claro, e no coração de todos vocês. Brevemente, ela já estará gravando junto e a gente vai ter a alegria de compartilhar esses momentos sobre esses estudos e sobre a obra de André Luiz. Que, na verdade, é o manual de bem viver, como diz a nossa Berenice. Então, está vendo o Ernesto, né? A Evelina conversa com ele. Ouça, Ernesto, se estamos mortos para os entes a quem amamos, por que não nos vier ainda buscar os seres queridos e nossas famílias, aqueles que nos precederam na vida nova? Nossos avós, por exemplo. E os amigos íntimos, que todos vimos morrer. E essa, talvez, seja uma indagação de muitos desencarnados. Porque, muitas vezes, a gente olha a vida de uma forma muito simplista. A gente, às vezes, até como espírita, se esquece da lei da sintonia, da lei das afinidades, da questão das vibrações. E, esquecidos disto, a gente acha que as coisas ocorrem conforme queremos, de acordo com os nossos caprichos, de acordo com a nossa vontade. E a gente sabe que não é bem assim. Daí a necessidade desse estudo, mas também a necessidade de alicerçar-me no coração uma profunda fé em Deus. Uma profunda confiança na justiça divina e nas leis divinas. E nos abrirmos para o que é melhor para nós. Porque, muitas vezes, na vida de encarnados mesmo, a gente guarda expectativas, expectativas que não se concretizam. E, em função dessas mesmas expectativas não concretizadas, a gente fecha os olhos para as coisas boas que estão acontecendo à nossa volta. É uma questão de interpretação. E aí, vem a questão. E quem disse a você, Evelina, que eles já não terão vindo? Como justificar essa alegação, Ernesto? Recorde, Evelina, as lições elementares de casa. Um televisor capta a imagem que não vemos e não lhe transmite com absoluta lealdade. Um rádio Mirim assinala a mensagem que não escutamos e não lhes entrega com a maior clareza. É muito provável estejamos sendo vistos e ouvidos sem que tenhamos até agora despertado a faculdade precisa para escutar e enxergar neste plano. Então, nesse momento, a gente vê que Ernesto, por ter um conhecimento científico um tanto mais apurado, ele consegue pensar um pouquinho nas gradações. Ele consegue até fazer a comparação da gente com a possibilidade de captação que a gente pode ter ou não das questões da nossa vida. Então, ele consegue ver isso, mas a gente sabe que não é todo espírito que tem essa possibilidade. Alguns espíritos ficam mesmo perdidos e revoltados diante dessas questões. E aí, a Evelina fala, mas Ernesto, e as orações? Se somos espíritos libertos do chamado corpo carnal, alguém no mundo ter se alembrado de nós em prece. Sua senhora, sua filha, meus pais, meu esposo. E aí Ernesto diz, não conhecemos o mecanismo das relações espirituais, nem temos qualquer estudo de ciência da alma. Quem afirmará que não estaremos ambos sendo sustentados pela força das orações daqueles que amamos ou daqueles outros que ainda nos amem? O que quer dizer? Que contas já foram apresentadas neste hospital? A que e a quem devemos o cuidados e gentilezas que nos são dispensados diariamente? Não compramos as nossas roupas novas e nem as utilidades que usufruímos. Você, tanto quanto eu, já interessamos a alguma enfermeira aquela pergunta conhecida, quem paga? É, Ernesto, já indaguei. Qual foi a resposta, Evelina? Aquele que vos amo. Quem são esses, no seu modo de ver? Em meu caso, meu esposo e meus pais. Tenho em mim as dúvidas, Evelina. De início, supus estivéssemos em recuperação no Instituto de Saúde Mental. Entretanto, cada dia que passa, nos surpreende em nível mais alto de consciência nos que diz respeito aos nossos raciocínios. Se nos demorássemos no hospício, depois de algum colapso nervoso, a nossa restauração não se faria assim tão rápida. Quebrou-se, porém, o fio da interessante conversação. E é por isso que é uma conversa de cultura. Porque ali está havendo uma troca e é muito interessante a gente apresentar as dúvidas. É interessante a gente apresentar as dúvidas para que a resposta não fique incompletas. Então, quando eu apresento as minhas dúvidas, quando eu apresento dificuldades, eu tenho possibilidade de elaborar novos raciocínios? A partir da observação ou a partir do contato com alguém? E aí, nesse momento, a senhora Tamburini, lembra dela? Abordou-os à pressa, a fim de avisar que o encontro de cultura espiritual estava marcado para a noite, que se avizinhava, e urgia se aprestassem. Munidos do necessário consentimento, eilos que se dirigem para a organização às sete da noite, junto da amiga que os recomenda a estima do mentor e serviço, o irmão Cláudio. Acolhidos com simpatia no recinto, onde se instalavam 23 pessoas, notaram a presença de enorme globo, que dê certo, se prestaria como ponto de partida para valioso aprendizado. E aí, a gente está observando como é que a experiência é interessante. Lembram lá em Nosso Lar, em que teve um globo, em que era visto as preces na escada das criaturas, daquela prece, no horário da prece? Lembram também do processo de materialização que teve, do esposo da senhora Laura? Então, observa como é interessante a gente prestar atenção aos fatos da vida, porque eles vão servir de base para nós interpretarmos os novos fatos que chegam. E aí, eles, às sete da noite, estavam lá, foram recebidos com simpatia pelo mentor, carismão Cláudio, e aí o orientador, carismão Cláudio, principiou a reunião, notificando que a turma estaria em aula dialogada e que não era ali senão o companheiro dos demais, com erros, hipóteses, aproximações e acertos, em tudo aquilo que viesse a dizer. Qual é o tema, professor? Se indicou a senhora distinta. Da existência na Terra. Em seguida ao esclarecimento, o diretor do grupo teceu preciosos comentários em torno das funções do órgão terrestre na economia cósmica e prosseguiu. Refletamos, meu amigo, quem de nós, na atualidade de nossos conhecimentos incompletos, conseguirá deitar a sabedoria no campo da inteligência, tão só pelo testemunho das impressões pessoais. E aqui nessa hora, a gente tem que parar e ter um cuidadinho. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, mas eu, pra mim, é o que eu sei, né? Pra mim é o que eu sei. Então, é o que eu sei, é o que tá certo, é o que vale, tudo isso. E aí a gente fica fragmentado mesmo. Fragmentado. Porque a troca de impressões é tão importante. Por isso que sociedade, a lei de sociedade, né? Ela é importante. A viver em sociedade é uma lei de Deus. E a gente tem que estar muito atenta a essa vivência, a esse movimento e ao nosso momento também. E ele diz, não ignoramos que a Terra é um gigantesco engenho no espaço, transportando consigo quase 3 bilhões de pessoas físicas, conduzindo-as pelas vias do universo, sem que saibamos ainda ao certo em que base de força se dependura, informando-nos unicamente de que semelhante colosso realiza ao redor do Sol uma órbita elíptica, com a velocidade média de 108 mil quilômetros por hora. Enquanto certas regiões do planeta se encontram aprumadas perante o Zenit em outras, as criaturas se acham em cabeça para baixo, diante do Nadir, sem que ninguém dê por isso. Até ontem, qualquer pessoa asseverava que a matéria densa de uma paisagem se constituía de elementos sólidos e repouso. Hoje, porém, qualquer jovem estudante sabe que essas impressões são imaginárias. De vez que a matéria em toda parte se dissolve num misto de elétrons, prótons, nêutrons e deuterons, encerrando em energia e luz. Qualquer homem reside num corpo do qual se faz inquilino. Respira e atende aos impositivos da nutrição sem maior esforço de sua parte. De que maneira dogmatizar a afirmativa sobre causas, processos, acrisolamento e finalidade da nossa existência terrestre pelos acanhados recursos dos sentidos comuns? Então, isso é uma chamada muito boa para a gente. Às vezes, a gente é muito absoluto em determinadas crenças que, na verdade, são pontos de vista. Quando a gente vê a possibilidade de progresso, e o que é o progresso? Não é inventar coisa nova, não. É ter condições de explicações cada vez mais próximas da verdade. Que verdade é essa? De acordo com as leis de Deus. é isso, que são únicas. As leis de Deus são imutáveis. São verdades imutáveis. Deus é imutável. Mas nós não. Nós somos perfectíveis. Então, à medida que a gente vai progredindo, a gente vai tendo mais condições de entendimento dessas mesmas leis. Então, a gente não pode ficar dogmatizando afirmativas. A gente tem que ter flexibilidade. Não é flexibilidade para aceitar tudo. Mas ser flexível para entender que a mudança faz parte da lei do progresso. E quando essa mudança estiver de acordo com as leis de Deus, ela há de ser abraçada por cada um de nós. Ela há de ser aceita. ela há de ser respeitada. Então, uma comprida pausa após essa fala do irmão Cláudio, que é uma fala bem interessante. E aí, um cavaleiro falou assim, professor, com essas deduções, o senhor quer dizer, e aí Cláudio completa, que a vida na Terra deve ser interpretada como um trabalho especial para o Espírito. Cada qual nasce para determinada tarefa, com possibilidades de evoluir para outras, sempre mais importantes. E que, por isso mesmo, não será possível arrebatar às criaturas os princípios religiosos de que dispõem, sem prejuízos calamitosos para elas próprias. Então, aqui a gente está vendo o respeito que a gente tem que ter. Porque há uma base de vida que foi estabelecida no sistema de crenças e valores e a religião, ela faz parte desse conjunto. Por isso, é que a gente tem que respeitar. Por isso que os Espíritos falam, né, qual é a melhor religião? E eles falam, toda religião é respeitável. A melhor é aquela que faz maior número de homens de bem. Mas a gente sabe que não é simplesmente a teoria, não é simplesmente teorizar que vai fazer alguém homem de bem. A questão está na assimilação daquele conteúdo. Na validação daquele conteúdo através da mudança de comportamento. Isto é que vai dar, assim, o ponto certo, né, da questão da religiosidade. Por isso, eles respeitam. Porque de respeitar o procedimento, os princípios religiosos de alguém, como ele diz, a gente vai causar prejuízos calamitosos para as criaturas. A ciência avançará. Desculpe. A ciência avançará desvendando os segredos do universo. resolvendo problemas e suscitando desafios novos à sua capacidade de investigação. No entanto, a fé sustentará o homem nas realizações de provas que é chamado atravessar. O espírito renasce no mundo físico, tantas vezes quanto se faça necessária para utilizar-se, aperfeiçoar-se, lucificar-se. Lucificar-se é encher-se de luz, né? E à medida que se aprimora, vai percebendo que a existência carnal é um ofício ou missão a desempenhar de que dará a ele a conta certa ao término da empreitada. Então, isso é muito interessante, meus irmãos, porque a gente às vezes vive a vida, usa o tempo, gasta o corpo, sem uma noção precisa que a gente vai ter que dar conta. Não é dar conta como juízo final, não, mas a conta que eu dou é a conta da minha felicidade. Como é que eu vou avaliar esse meu estado atual? Pelo que eu fiz e quantas vezes nós falamos assim, ah, meu Deus, se eu tivesse feito ou deixado de fazer isso ou aquilo, a minha situação seria bem diferente. A gente não pensa nisso? Então, é isso que ele está falando. Olha só, gente, o espírito renasce no mundo físico tantas vezes quanto se faça necessária para utilizar-se, aperfeiçoar-se, lucificar-se e à medida que se aprimora, vai percebendo que a existência carnal é um ofício ou missão a desempenhar, de que dará a ele a conta certa ao término da empreitada. Não é assim? A gente trabalha durante um período. dependendo da nossa doação, da nossa frequência, do nosso interesse, teremos ou não o direito ao salário integral, à parte do salário, ou muitas vezes até receberemos muito pouco. é esse desempenho que a gente tem que dar a noção porque dentro da cadeia biológica nós somos caracterizados como animais racionais. Então, não dá para viver a vida como se fossem irracionais. Não dá para viver por impulso, não dá para fazer qualquer coisa. aquela hora em que eu pensava que a vida tinha que ser do jeito que eu quero, já passou, gente. É o período da infância, é o período da fantasia. Nós, espíritas, estamos cientes do objetivo da existência, que é o progresso. Nós, espíritas, estamos cientes desse valor da vida. É necessário, então, que a gente comece a fazer dessa ciência a formação de uma nova consciência, que é do aproveitamento. Às vezes, quando a gente fala em aproveitamento, as pessoas pensam assim, ah, mas aí é o quê? É ficar trabalhando, rezando o tempo todo? Eu não tenho uma folga, não? Não é nada disso, não. Mas é o sentido como eu faço as coisas. Quantas vezes a gente se alimenta sem agradecer a Deus pela bênção do alimento? Ontem mesmo, eu ouvia num estudo uma irmã falar, uma pessoa falar assim, meu sogro era um homem da roça, era um homem muito rude, mas quando a gente sentava a mesa, ele falava assim, que Deus abençoe quem plantou, que Deus abençoe quem colheu, que Deus abençoe quem transportou e que Deus abençoe quem fez essa comida. Ele falava isso. Olha só, é um expediente de usar a vida, mas também aproveitar e se lucificar, porque a gratidão é luz do nosso caminho. E a gente muitas vezes usa as coisas de forma mecânica. Temos nesse momento nosso uma tecnologia que nos poupa tanto tempo, que nos ajuda tanto, que nos aproxima tanto. Como é que eu estou usando os benefícios dessa tecnologia na minha vida? O que é que eu estou fazendo do tempo que, em tese, poderia estar sobrando? O que que eu estou fazendo? Como é que eu estou enriquecendo? Será que eu estou fazendo mais luz na minha vida? É para pensar, meus amigos, e é o que o instrutor Cláudio está falando aqui para recém-desencarnados. E ele tinha, como o André Luiz fala, ele revelava a tamanha altura escultural através da exposição e andamento que raros a parte se fizeram ouvir. Sem desviar por isso a espinha dorsal da preleção que pretendia indubitavelmente preparar os ouvintes para a aceitação pacífica do novo estado espiritual que se haviam transferido, comentou, se as leis do Senhor se manifestam claras e magnânimas em todos os departamentos da experiência física, estaríamos acados e desprezados por Deus quando ultrapassamos as fronteiras da morte? Referimos aterrados ao aniquilamento das vidas humanas quando as guerras varrem a face do planeta. Entretanto, que concluir acerca dessas mesmas vidas humanas a se extinguirem metodicamente nas épocas de paz? Conservar-se um simônio diferente aos nossos destinos em algum lugar do universo? Ele que inspira a graduação do alimento para a criança e para o adulto relegaria ao abandono a criatura desencarnada quando a criatura vestida de agentes físicos vive e age numa esfera de ação na qual os fatores de previsão e proteção oferecem todos os dias os mais belos espetáculos de grandeza? E aqui, meu irmão, meus amigos, a gente está vendo que ele está lançando indagações para as pessoas pensarem e continua ele. Ninguém ali penetrava a fundo o cará de Sibilino daquelas alegações. Os circunstantes, pelo menos em maioria, não se apercebiam de que estavam sendo adestrados delicadamente a fim de admitirem a realidade espiritual sem barulho. Surgindo mais ampla copa de silêncio em virtude de achar-se professor interessado em averigar posições geográficas do Globo à Vista, Evelina cobrou o ano e me perguntou Irmão Cláudio, todas as pessoas registrarão sensações iguais entre si depois da morte? Não, Evelina. Cada qual de nós é um mundo por si. Em razão disso, cada individualidade após largar o carro físico encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades conforme desempenhou o ofício, ou melhor, os deveres que lhe competiam durante a existência na Terra. Ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. Cláudio entreteceu ainda apontamentos ricos de beleza e lógica. E ao término da brilhante tertúlia, Ernesto e Evelina estavam reconfortados e felizes ao modo de viajantes sedentos de valores da alma depois de se abeberarem numa fonte de luz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.